Música Durante a madrugada da próxima quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023, a Rodovia dos Tamoios será interditada para passagem de veículo com carga especial. A carga seguirá no sentido litoral, pela Serra Nova, e a atividade deve ocorrer da 1 a 5 da manhã. A concessionária Tamoios realizará a operação de passagem em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária e com o conhecimento da Artesp. Nesse período, o tráfego fluirá pela Serra Antiga, com uma pista para cada sentido. Caso a operação seja concluída em período inferior ao previsto, o trecho será liberado ao tráfego.